Olá, sou a Marliese. Tive a oportunidade de participar em várias edições do Congresso de Educação do Instituto de Roti, onde eu acredito que o diferencial é a interdisciplinaridade, sendo os sujeitos, aprendentes e ensinantes respeitados nas suas potencialidades, nas suas diversidades, nas suas especificidades, respeitando desta maneira o seu processo de aprendizagem, onde cada um é autor da sua própria história de vida, das suas aprendizagens e, por isso, convido a você a participar da sexta edição do Congresso Internacional de Educação.